A Minha Mãe Dessa paixão um cômicozinho nasceu O meu pai era cômico de televisão Dessa paixão um cômicozinho nasceu Eu sou um cômicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cômicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu vou subir no pau seja o que Deus quiser Vou reter tris piadas esfarçado de mulher Eu quero é ser famoso e vou dar o meu jeitinho Será como o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cômicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cômicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu vou subir no pau seja o que Deus quiser Vou repetir tris piadas esfarçado de mulher Eu quero é ser famoso e vou dar o meu jeitinho Será como o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cômicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho Eu sou um cômicozinho sem nome Meu nome ainda é pequenininho Mas hei de ser famoso igual meu pai E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho E o povo fala filho de gato é gatinho Obrigado.